Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma gelatina recheada. Vocês já comeram? Não? Não sabem o que estão perdendo. Vem comigo. Vou começar aqui no fogão, colocando para ferver 150 ml de água. Esse é o primeiro passo. Água fervida. Vamos desligar. E aqui eu vou colocar um pacotinho de gelatina sabor abacaxi. Lembrando que você pode colocar qualquer outro sabor. Morango, limão. Eu escolhi o de abacaxi, tá bom? Então, 150 ml de água. Colocamos o pozinho. E aqui nós vamos mexer até desmanchar por completo. Aí vocês vão me dizer, Lene, mas está diferente da indicação da embalagem. Mas é porque eu quero ela mais firmezinha, tá bom? Então, eu coloquei 150 ml de água aqui. Vocês já estão vendo? Já desmanchou, não já? Então, agora eu vou colocar mais 150 ml de água fria. Pronto. E aqui eu tenho uma forma que nós vamos untar com óleo. Vocês põem um pouquinho de óleo, vem com papel toalha e vamos untar toda essa forma aqui. Se vocês não untarem, depois para desenformar vai ficar difícil, tá? Agora nós vamos vir com o líquido. Nossa gelatina já dissolvida e vamos colocar aqui na forma. Pronto. Vamos levar para a geladeira até que endureça. Gelatina pronta. Eu deixei de um dia para o outro. Mas vocês podem deixar no mesmo dia, tá? Endureceu, você pode fazer o próximo passo. Vamos lá para o próximo passo? No liquidificador, eu vou colocar a metade de um leite condensado. E vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E... Leite de coco. Gente, é meio copo de leite de coco, mas eu botei bem caprichado, tá? Eu coloquei um pouquinho a mais. E vamos bater esses ingredientes aqui. Desmanchei um pacotinho de gelatina. Vocês vão fazer de acordo com as instruções da embalagem, ok? Vamos colocar aqui e vamos bater também. Prontinho. Agora nós vamos pegar esse creme e vamos colocar por cima dessa gelatina já durinha. Agora nós vamos levar para gelar. Aqui a gente dá uma fechadinha com o plástico filme e leva na geladeira até endurecer, tá bom? Então, essa parte aqui já endureceu. Olha só. E agora nós vamos para a terceira parte, que é uma outra gelatina de abacaxi, é claro. E nós vamos dissolver aqui em 150 ml de água, tá? 150 ml de água fervendo. Vamos colocar mais 150 de água fria ou gelada, tá bom? Misturamos bem. E agora que vem o pulo do gato. Vou pegar uma espátula, vocês podem pegar uma espátula ou uma colher. Nós vamos soltar essa gelatina nas laterais, ó. Com a espátula é melhor, tá? Que aí você não arranha o alumínio, né? Fez isso, vamos colocar essa gelatina aqui por cima. E nós vamos fazer isso, ó. Nós vamos fazer com que ela desça. Ó, e cobrimos assim. Pronto. Coloquei o máximo que eu pude. Vou fazer mais uma vez isso aqui, esse processo. Bem devagar agora, porque nós colocamos a gelatina. E ela já subiu, ó. Já tá no esquema aqui, do jeitinho que eu quero. Ó, ó. Tá vendo? Bem soltinha. Ó. E agora nós vamos levar pra geladeira novamente. Pronto, gente. Gelatina. Ó, firmezinha. Vamos desenformar. Olha, tá bonita, hein? Aí eu tô com a espátula aqui, eu vou soltá-la nas laterais, tá? Prontinho, pessoal. Olha que lindo. Hum, prontinho. Agora eu vou pegar aqui uma espátulazinha pra ajudar. Olha que bonito, gente. Ó. Olha isso. Vou botar aqui no pratinho. Prontinho. Uma, duas, três. Agora vamos lá. Ó. Ó, que lindo. Vamos experimentar? Pessoal, que delícia. Pensa numa sobremesa deliciosa. Espero que vocês façam, tá? Salva esse vídeo aí pra vocês não perderem ele de vista, hein? Hum. Tchau.